Graças eu te dou, oh pai, pelo preço que pagou Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono está Soberano, criador, vou sempre te adorar Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu, 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 mas ressuscitou Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos Graças eu te dou, oh meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono está Soberano, criador, vou sempre te adorar Relevo minhas mãos ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus, correu, oh meu Senhor Cordeiro de Deus morreu, oh meu Senhor Mas ressuscitou, digno é o Senhor Amém.